Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto uma entrevista coletiva com o Ministro da Educação, Mendonça Filho. Vamos acompanhar. Obrigada. ...da entrevista coletiva que vai acontecer em instantes. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, participou da cerimônia de lançamento do FIES e anunciou as novas regras para o programa. Entre as mudanças para 2018 estão mais opções de financiamento. Mais longa na introdução, até porque, como eu já fiz uma exposição mais baixa, eu vou poupá-los de uma fala de introdução mais longa, porque nós fizemos já uma exposição bem ampla das mudanças no FIES, no Novo FIES, a apresentação do Novo FIES, e eu acredito que talvez facilite para vocês muito mais esclarecer alguma dúvida que possa haver. Eu só queria dizer também o seguinte, que com relação à oferta de contratos, nós falamos num número geral de pelo menos 300 mil contratos no próximo ano, mas, na prática, esse número pode ser até um pouco maior. Como se sabe, a partir da soma das ofertas do FIES, número 1, 100 mil contratos com juros zero. O FIES 2, dos fundos constitucionais, que vai até cinco salários mínimos, são 150 mil contratos, totaliza 250 mil contratos. E o FIES desenvolvimento, operado por bancos públicos e privados, com funding do governo de fundos públicos, que pode ir a 60 ou talvez até mais contratos ofertados. Por isso que a gente não bateu um número específico, porque, a rigor, algo ainda está em negociação com relação ao FIES desenvolvimento. Mas, pelo menos, 300 mil contratos dá para garantir. Eu sei que a soma dos três modelos atinge 310 mil contratos de oferta a partir de 2018. Quero lembrar, inclusive, que já há uma negociação em andamento com o ministro do Trabalho e o presidente do CODEFAT, para que a gente oferte pelo menos 20 mil contratos com o funding do FAT para trabalhadores e filhos de trabalhadores que terão acesso ao financiamento do FIES com base no funding do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o número pode ser 300, 310 ou até 330 mil contratos ofertados a partir de 2018. Mas, em geral, eu preferi falar em 300 mil contratos, porque esse seria, para nós, o piso mínimo de oferta de contratos a partir do próximo ano. Então, no geral, eu creio que as explicações foram dadas por mim, pelo secretário Mansueto, que foi muito importante nesse debate dentro do governo. e nós apresentamos um programa, um novo FIES, que ele é sustentável, ele é transparente, ele assegura a solvência em termos de médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, também garante o acesso ao financiamento estudantil para jovens que precisam do financiamento para acessar um custo superior. Com custo muito mais baixo, a gente, hoje, com o FIES atual, nós temos uma realidade de taxa de juros de 6,5%, de juros ao ano, para uma renda familiar de até três salários mínimos per capita para o contratado, e nós agora elevamos até cinco salários mínimos, com 100 mil vagas, juros zero, e 150 mil vagas, no máximo, com juros de 3%, em termos de reais ao ano, o que é, realmente, um juro bastante baixo e que vai ser bastante atrativo e viável para os jovens contratarem e terem acesso à universidade. E, por fim, também, uma questão relativa ao futuro. Jovens que tenham, por exemplo, necessidade de pagar no futuro, evidentemente que eles precisam ter renda, aqueles que dependem do FIES na modalidade 1, se, porventura, eles passarem um período longo das suas vidas sem renda, sem renda familiar que possa assegurar o pagamento do FIES, eles terão acesso a uma espécie de seguro do fundo garantidor, que permitirá o não pagamento do FIES enquanto estiverem sem renda. Então, é algo também bastante importante e inovador no novo FIES. Então, a gente conseguiu, de forma muito criativa, assegurar um programa sustentável e que garante o acesso ao financiamento a custos muito baixos e até sem custos de juros para os estudantes mais pobres do Brasil. Estou aqui à disposição, e o secretário Mansueto também, para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Primeira jornalista inscrita, Flávia Forec, TV Globo. Oi, bom dia, ministro, secretário. Oi, Flávia. Algumas dúvidas que eu tenho. Primeiro, em relação aos juros cobrados. O senhor falou FIES 1, juros zero, FIES 2, 3% ao ano, mais correção monetária. FIES 3? FIES 3, na verdade, não tem uma previsão. Você está certo, o FIES 1 é juros zero, comparável ao FIES atual, que é de 6,5%. Então, a gente está inovando de forma muito positiva com relação aos estudantes mais pobres, de 1 a 3 salários mínimos. O FIES 2, eu estou fazendo uma estimativa de custo final desse empréstimo, porque ele será garantido pelos fundos constitucionais, tendo por base a média do custo de financiamento dos fundos constitucionais para outras operações do gênero de crédito para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então, eu estimo aí algo em torno de 3%, mas, a rigor, dependerá ainda de regulamentação do Conselho Monetário Nacional e dos bancos operadores. E o FIES 3, ele não tem, na verdade, uma definição prévia na taxa de juros, mas, certamente, ela será maior do que o FIES 1 e o 2, o 1 não tem juros, o 2 tem um juro baixíssimo, mas menor do que as taxas de mercado, porque algumas instituições financeiras já operam no mercado privado de crédito universitário. Se não me engano, o Ideal Invest, com apoio do Itaú, o Banco Santander, opera também no mercado privado de crédito universitário, e essas instituições têm um preço, um custo de financiamento para o mutuário final universitário, que deve se manter em um patamar muito superior ao patamar que nós vamos garantir nesses FIES 3. Eu não sei se Mansueto quer acrescentar algo, porque aí falar em empréstimo é mais com ele do que comigo. Só acrescentando, Flávio, quando a gente fala de juros zero, o juro real zero. Hoje, quase todo crédito público, através de bancos públicos, o subsídio está diminuindo. O governo tem cortado bastante os subsídios. Programas que eram bastante onerosos no passado, como o PSI do BNDES, ele foi bastante reduzido. Então, o crédito estudantil novo, o FIES 1, que o ministro falou, talvez ele passe a ser, dos créditos, com algum apoio do setor público, passe a ser, talvez, o mais barato que a gente vai ter daqui para frente, com juros real zero. O que faz toda a lógica que é assim no resto do mundo. Programas de crédito educativo, crédito estudantil no resto do mundo, eles têm algumas características, que é, tem que ser muito barato, porque, senão, o estudante não consegue pagar. Alguns estudantes vão ter sucesso e outros não. Em todos os programas do mundo todo, seja Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, a taxa de inadimplência é muito alta. Então, no novo FIES 1, essa taxa de inadimplência, que vai servir como parâmetro para o fundo garantidor, também será maior. E aí, só complementando, então, são mais outras duas dúvidas. Uma, justamente, sobre o FGDUC, que é o do FIES 1. Primeiro, eu queria entender, hoje, qual é o percentual de contratos ativos que tem o FGDUC como garantidor, e como é que ele vai funcionar agora, se existe essa mudança? Quer dizer, como é que hoje é compartilhado o risco entre o governo e as particulares nesse fundo, e como é que vai ser, se vai ser exatamente o mesmo percentual? Enfim, e a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, secretário, o senhor falou ali na coletiva, dizendo que o Tesouro vai ter que reconhecer parte do crédito, que foi concedido e que não vai retornar mais. De que valor que a gente está falando? Qual é a estimativa de que o governo vai ter que arcar? Vamos lá, com calma, nas duas questões. Primeiro, como é o FGDUC hoje? Hoje, o número de contratos ativos do FIES é em torno de 2,2 milhões. Isso, em 2009, era em torno de 200 mil. A gente está falando de um programa que passou de 200 mil contratos ativos em 2009 para 2,2 milhões hoje. Foi um crescimento muito rápido, mais da metade desse crescimento ocorreu no bienio 2013 e 2014. Você tem um fundo por trás, parte desses empréstimos. Eles têm fiador, mas é uma parcela menor. E você tem uma parte grande que só tem a garantia desse fundo, do FGDUC. Como é que funciona esse fundo hoje? Se estabeleceu uma contribuição do Tesouro. O Tesouro é o titular do fundo. Quem é o titular do fundo? É o Tesouro Nacional. As universidades, elas pagam também um percentual, um seguro, que é uma faixa variável, que pode chegar até 3%. Mas a inadimplência projetada do FGDUC é de 10%. Aí você me pergunta, então, de fato, essa inadimplência, não. A inadimplência hoje, isso será esclarecido melhor, a gente vai fazer uma outra coletiva na próxima semana, só sobre a questão fiscal do FIES. Mas a inadimplência hoje, se a gente pega a parcela que está em amortização, que as pessoas não estão conseguindo pagar, que está com atraso de mais de 90 dias, é em torno de 25%. Mas seu atraso é mais de 360 dias, é mais ou menos 16%. A inadimplência. O problema é que esses contratos que estão inadimplentes hoje são daqueles contratos de 2009, 2010, que a parcela era muito pequena e tinha fiador. Então, a grande expansão do FIES, sem fiador, inclusive, foi em 2013 e 2014. Quando esses contratos começarem a ser pagos, daqui a dois, três, quatro anos, essa inadimplência vai crescer muito mais. Nas nossas projeções, isso está no diagnóstico, que será publicado hoje na página do Ministério da Educação e Ministério da Fazenda, nas nossas projeções, essa inadimplência pode chegar a 50%. A tal ponto que, a partir deste ano, o Tesouro Nacional já terá que reconhecer parte desse custo fiscal. Agora, exatamente qual é o valor desse custo fiscal, isso será detalhado na entrevista na próxima semana com a secretária do Tesouro, Ana Paula. Mas, assim, qual é a diferença do novo? Desculpe, mas a diferença do novo. Bom, hoje, o Fundo Garantidor, o FGDUC, quando a inadimplência é acima de 10%, vamos supor que seja 16% como é hoje. Ou 25%, ou 30%, ou 40%. Quem é que vai arcar com esse custo? Exclusivamente o Tesouro Nacional. Quando o governo empresta o Fies, se ele emprestou mil reais, ele escreve que tem um crédito a receber de mil reais. E se esse crédito não for pago, se só for pago metade dele, a gente tem que abater isso, do crédito a receber do Tesouro, o que aumenta a dívida líquida. Então, assim, hoje, qualquer inadimplência acima de 10% é arcada integralmente pelo Tesouro Nacional. Como será o novo FGDUC, o novo Fundo Garantidor? A inadimplência projetada será muito maior, será em torno de 20%, 25%, em linha com o resto do mundo. Segundo, o Tesouro, ele vai fazer ao longo, junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, ao longo dos próximos quatro anos, começando em 2018, o Ministério da Educação fará aportes em torno de 500 milhões de reais por ano nesse novo FGDUC, nesse novo Fundo Garantidor, junto com aportes das universidades privadas. No futuro, se tiver alguma taxa de inadimplência acima do que foi projetado, acima desses 20%, 25%, o custo não vem mais para o Tesouro, vai todo para as universidades privadas. Então, elas compartilharão, passarão a ter um maior critério na seleção dos alunos e na oferta de cursos. Novamente, no mundo todo, as universidades compartilham o custo com o governo. Aqui, ficava grande parte do custo, do risco de inadimplência, ficava concentrado no Tesouro Nacional. Agora se corrige isso. O grande benefício para as universidades é que o governo vai colocar 2 bilhões de reais nesse fundo ao longo dos próximos quatro anos, e esse dinheiro vai ficar sendo corrigido e vai ajudar bastante a crescer o colchão desse novo FGDUC. Então, basicamente, é a grande diferença. O risco agora, de fato, é compartilhado e vai ter uma cobrança também diferenciada. Se algumas universidades, os estudantes que saem, conseguem emprego e conseguem pagar o FIES, aquela universidade, ao longo do tempo, ela terá uma contribuição ao fundo menor. Em outras universidades, se a taxa de inadimplência dos estudantes dela é muito alta, muito maior do que a média, a contribuição dessa universidade será maior. E, em algum momento, se a taxa de inadimplência de uma determinada universidade começa a chegar a um nível muito crítico, ela será chamada pelo Comitê Interministerial Gestor do FIES para tentar controlar isso sobre o risco de ser temporariamente descredenciada do programa. Então, é um sistema muito mais moderno com a gestão do risco compartilhado. E, claro, o critério de informação também será muito maior. Como o ministro falou, hoje, quando um aluno contrata uma dívida do FIES, ele não sabe qual é o tamanho da dívida que ele está contratando. Ele só vai saber no final do curso. Hoje, a universidade vai ter que dar para ele uma estimativa do valor da dívida e ela vai ter que colocar no contrato a taxa de correção, como ocorre com qualquer empréstimo, como ocorre no resto do mundo. Quando a pessoa vai contratar um crédito estudantil para quatro anos, ela sabe o valor do crédito que ela está contratando e ela compara, inclusive, com o custo de outras universidades. O estudante agora vai poder saber isso. O estudante agora, na data de contratação do FIES, a partir de 2018, ele vai, inclusive, receber uma simulação de qual será o valor da prestação do FIES quando ele se formar e o rendimento médio de um aluno daquele curso, naquela região que ele vai cursar a universidade. Então, ele vai poder se planejar melhor. Além do que, ao contrário de hoje, hoje não tem nenhuma trava em relação ao percentual da renda que ele paga do FIES. Tem pessoas que se formam, conseguem o emprego e a prestação do FIES, como em quase todo o salário, e a pessoa não consegue pagar. Agora você terá uma trava de 10%. O que vai sair na medida provisória é 30%, mas 30% é a trava que hoje existe para o crédito consignado. Mas a trava que será definida no comitê gestor, por meio de portaria, será um comprometimento em torno de 10% da renda, que é relativamente baixo. Então, assim, resumindo, essas são as mudanças fundamentais. O novo FGDUC, o risco do crédito, passa a ser compartilhado de uma forma mais efetiva, eficiente com as universidades privadas, e elas terão que ser muito mais seletivas, tanto na oferta de cursos, quanto na seleção dos alunos. Jornalista Edna, do Valor Econômico. O senhor estava falando do Fundo Garantidor, eu queria saber, a cada quatro, todo ano vocês contribuem com... Fundo, não é? Fundo, é, com 500 milhões. Como que é a participação inicial das universidades? Quando ela vai aderindo, ela vai ter um percentual já de comprometimento? Como que é, conforme os... Do início, a contribuição delas e todas serão iguais, porque ainda você não tem ainda essa diferença entre inadimplência e entre elas. Então, todas vão contribuir com um valor maior que o comitê vai estabelecer, mas, se eu não me engano, é algo em torno de 13% a 20%. Isso ainda vai ser definido. 13%, se eu não me engano, ou um pouco mais. 13%. É, isso. Aí, durante os quatro, cinco primeiros anos, como você só vai... Quer dizer, são alunos novos que estão ingressando, ninguém vai estar na fase de amortização, esse novo fundo, durante quatro, cinco anos, ele vai ficar só acumulando recursos, aplicando e crescendo. Então, ele vai... Para recuperar 25% a inadimplência, elas são chamadas a dar uma contribuição adicional. Exatamente. Mas isso só depois, na fase, que começar a amortização. A ideia é, as universidades que têm inadimplência menor, que os estudantes têm inadimplência menor, elas também sejam beneficiadas com a contribuição menor do que as outras que têm inadimplência maior. Como agora a gente vai ter um acompanhamento trimestral de inadimplência, divulgação de contratos inadimplentes, etc., a gente não vai correr o risco que correu no programa atual, que simplesmente não se sabia o valor da inadimplência. O número de contratos inadimplentes e o Banco Central e o Tesouro Nacional passaram os últimos seis meses estudando isso. Eu não sei se é possível, mas, por exemplo, tem como dizer, se for contratar dessas 310 mil em quatro anos, quanto que envolve de recurso público, quanto que vai exigir, por exemplo, do BNDES, quanto que vão ser captados dos fundos regionais e constitucionais? Não, não tenho como falar isso agora, mas tem duas coisas importantes. O FIES 1, que é juro real zero, isso tem um subsídio. Claro, o juro real zero tem um subsídio, porque o custo de captação do Tesouro não é zero. Então, isso é uma despesa financeira, continuará aparecendo lá no acompanhamento que a gente faz todos os anos dos benefícios financeiros e creditícios. Mas essa conta de subsídio, ela tende a cair. Ela tende a cair por quê? Porque hoje a taxa de juros de mercado caiu bastante e, por exemplo, a taxa de juros básica, como a TJLP, ela não caiu tanto. Então, a conta de subsídios, como um todo do governo, tende a cair. Mas o programa FIES terá garantia desse subsídio com o juro real zero. No caso dos fundos constitucionais e BNDES, depende muito, aí o juro real é positivo, no caso do BNDES de fundos constitucionais, tem juro real positivo, aí depende muito, enfim, da velocidade de liberação dos empréstimos, da composição de fonte. O BNDES, por exemplo, ele tem uma parte do orçamento dele, cerca de 300 milhões de reais por ano, que o BNDES aplica a custo real zero de juros. Aplicações a fundo perdido. Não está certo ainda se o BNDES vai utilizar a parte desse orçamento anual que ele desembolsa fundo perdido no programa. Então, isso tudo ainda vai se resolver. Mas vai exigir aportes do Tesouro? Não, tem aportes... No caso do BNDES? Veja bem, no caso do... Desculpa, Mansueto. No caso do FIES 1, o aporte do caixa do Ministério da Educação vai ser aquilo que o Mansueto falou há pouco, de 500 milhões de reais por ano para o fundo garantidor, o FGDUC. E essa diferença entre o custo de captação de recursos e o custo final de empréstimo, já que tem um subsídio implícito, estará a conta dessa contabilidade feita pela Fazenda com relação aos subsídios implícitos naqueles empréstimos que estão abaixo do custo de captação por parte do Tesouro Nacional. No caso dos fundos constitucionais, é evidente que quando a gente fala em 150 mil contratos por ano, e eu não sei precisar exatamente qual vai ser o perfil, quais serão os perfis desses contratos, para que áreas, para que custos, etc., mas é algo que deve se situar na casa dos 2 bilhões de reais, cujas fontes serão os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É, no caso dos fundos constitucionais, esse FIES 2 é o FIES que terá como funding os fundos constitucionais. E Diana Tomazelli, Agência e Estado. Bom dia. Eu queria entender melhor como vai ser o mecanismo de pagamento que os alunos vão efetuar quando eles começarem a quitar as parcelas. Vai haver, de fato, uma consignação no salário? Queria entender melhor essa parte. Eu também queria saber qual é o limite de carência para o início do pagamento, se vai continuar havendo uma carência ou não. E o presidente Michel Temer, ele também falou de prazos flexíveis. Eu queria entender melhor esse ponto. Na verdade, a carência é que é flexível. Quer dizer, a carência é flexível. Mas eu pediria aqui ao secretário Massueto que ele possa dar uma explicação com relação ao comprometimento de renda. É muito importante que vocês da imprensa possam ajudar também a esclarecer de que não há o comprometimento, como foi dito, de forma equivocada, da renda de até 30%. 30% é, na verdade, como ele já mencionou, aquilo que está estabelecido na lei das consignações. Então, a gente vai utilizar do que é consignável 10 pontos percentuais da renda para permitir custos de empréstimo mais baixos e uma inadimplência também menor. Mas ele vai falar aí sobre os aspectos relativos a essa carência flexível que ela terá uma evolução vinculada também ao ingresso no mercado de trabalho ou alguma renda que o jovem formando possa ter pós a conclusão do seu curso. A ideia, de fato, é quase ser um novo crédito consignado. Por isso que o risco do crédito também vai ser muito menor. Em que sentido? No crédito consignado, o pagamento da parcela é sacado diretamente do salário, enfim, da pessoa que contraiu o crédito. No caso do FIES, ele vai fazer uso de uma nova sistemática de pagamento de tributos que passará a ser obrigatório e universal, que é o E-Social. Vamos lembrar que o E-Social, a partir de janeiro de 2018, ele passará a ser obrigatório para empresas grandes. Inclusive, quando o E-Social começar a ser implementado para empresas grandes, se tornará obrigatório a partir de janeiro de 2018, isso permitirá, terá um efeito benéfico, inclusive, de você ter no mesmo sistema o pagamento de impostos e contribuições previdenciárias. E será possível, por exemplo, as empresas reclamam muito hoje que elas têm um crédito tributário e não conseguem compensar com a dívida previdenciária. A partir do E-Social, em janeiro de 2018, isso será possível. O pagamento do FIES será também através do E-Social. Vamos supor que você trabalha em uma empresa. Quando a empresa for pagar seu salário e ela recolhe FGTS, contribuição previdenciária, ela também pagará o FIES, se você tiver uma dívida com o FIES. Vamos supor que você não trabalha em uma empresa, que você é a dona da empresa, ou você é um profissional autônomo que faz contribuição previdenciária. No mesmo formulário que você faz sua contribuição previdenciária, paga imposto, você vai ter lá também o item do FIES para você pagar. Então, a única forma da pessoa não pagar o crédito estudantil, o FIES, será se essa pessoa não tiver absolutamente nenhuma renda formal. Aí você pode me perguntar, tudo bem, e se acontecer isso? Se acontecer da pessoa se formar e não tiver, se a pessoa não tiver nenhum rendimento formal, porque está, enfim, com dificuldades de conseguir emprego. Se isso acontecer, ela vai, naquele período que ela está sem renda, ela vai pagar a mesma coisa que ela pagava quando estava cursando o curso. Hoje, ao longo do curso, o aluno já paga um percentual que se chama taxa de coparticipação. Se aquele aluno se formar e, por algum acaso, ele estiver sem emprego, ele não conseguir renda, ele vai continuar pagando essa taxa mínima de coparticipação que ele já estava pagando ao longo do curso. Então, não vai ser problema algum. Em relação ao limite de comprometimento de renda, o que a portaria vai estabelecer é mais ou menos isso. As simulações que foram feitas para o FIES dar certo, ela embuta em um comprometimento de renda em torno de 10%. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um salário de 2 mil reais pagaria com o FIES em torno de 200 reais. É claro que o prazo final do empréstimo vai variar. Em média, pode ser 14 anos para você liquidar a sua dívida, se a sua dívida não for muito alta, se foi um curso que o valor do curso era em torno de 1.200 reais por mês, se for um curso mais caro, o prazo pode ser maior. Agora, essa carência também vai ser flexível? Eu queria entender. Não, não. A carência agora, o que é que acontece hoje? Que não faz muito sentido. Ao longo do curso, você já tem que pagar. Ao longo do curso, hoje, as regras atuais, você já paga uma taxa de coparticipação. Quando você se forma e começa a trabalhar, aí você ganha uma carência de 18 meses. qual é a lógica disso? Se você já vinha pagando e você se forma e começa a trabalhar, aí você ganha uma carência de um ano e seis meses, isso aumenta muito o risco de crédito. Porque imagina um jornalista, um jornalista que estava cursando a faculdade, se forma, vai trabalhar num órgão qualquer e aí deixa de pagar o Fies. Aí vai comprar um carro da entrada na casa própria e a dívida do Fies, quando ele volta a pagar, ele não me lembrava dessa dívida. E isso aumenta muito o risco de inadimplência. Agora, o sistema fica muito mais adequado. Por quê? Se você conseguir uma renda, você vai pagar, mas tem aquela trava que eu falei, em torno de 10% da sua renda. Hoje, não existe essa trava. Hoje, em alguns casos, a pessoa, se for pagar o Fies, compromete metade da renda. Agora vai ter a trava. Segundo, se a pessoa se formou e não conseguiu o emprego, ela apenas vai continuar pagando o que ela já estava pagando quando estava cursando a universidade. Não vai ter nenhum aumento de valor. Então, é um sistema muito mais racional, porque ela já vinha pagando e isso reduz muito o risco de inadimplência. E uma última pergunta. Vocês falaram que vocês estão negociando o uso de recursos do FAT para financiar mais 20 mil vagas. Só que o FAT é deficitário. Como é que vai ser isso? Bom, na verdade, essa foi uma conversa com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e que já também conversou com o presidente do CODEFAT, para que possa ofertar essa linha de crédito para trabalhadores e filhos de trabalhadores. Ele mencionou a disponibilidade potencial de cerca de 250 milhões de reais por ano para esse tipo de crédito, essa linha de crédito. Na prática, a partir de 2018. Na prática, nós vamos nos entender a partir de agora para que a gente possa colocar na cesta do FIES esse funding que será utilizado muito provavelmente para o FIES desenvolvimento, o FIES 3. Gabriel Luiz, do G1. Olá, tudo bom? Vamos lá. Eu estou com algumas dúvidas. Primeiro, sobre essa questão da carência que o senhor estava falando agora. Nesse novo modelo, não tem mais carência. Se ele se formou e está empregado, já começa a pagar. Sobre essa questão dos 10%, vai debitar direto da renda dele, se ele tiver uma renda, certo? E nesse ponto aí, então, é uma novidade, essa questão, é como se fosse um crédito consignado mesmo. Exatamente. A única forma da pessoa não pagar o FIES, imagina, às vezes você tem três, quatro dívidas, você escolhe a que vai pagar. O FIES, ele passa a ser uma dívida quase especial, porque quando ele receber o salário dele, quando a empresa for pagar, já desconta o valor do FIES. É mais ou menos assim, em vários outros países do mundo. Por exemplo, na Austrália, é descontado pela receita. Se você está empregado e você paga o imposto de renda, você tem um alíquota adicional do seu imposto de renda, que é exclusivo para pagar o financiamento estudantil. No caso do Brasil, não é assim, não vai ser um alíquota de imposto, vai ser como é o pagamento do FGTS. Quando a empresa vai pagar o seu salário, ela já desconta o valor do FGTS, que tem que se recolher. Então, através do E-Social, que vai ser a plataforma única de pagamento de todos os tipos de impostos no Brasil, a empresa vai descontar, ou então, o próprio funcionário, se não for funcionário, se ele for o dono do negócio. Um autônomo que faz a contribuição previdenciária vai fazer a contribuição do FIES. A única forma dele não pagar o FIES é, de fato, se ele não tiver nenhum rendimento formal. Então, a mensalidade dele vai variar somente de acordo com a renda? É. Limitado, na verdade, tem duas variações. Um pouco em relação ao valor do curso, mas tem uma trava em relação ao percentual da renda. Esse valor em relação ao curso é importante porque você tem cursos que custam mil reais por mês, e você tem cursos que custam três mil, quatro mil reais por mês. Então, o valor da prestação vai depender do valor do curso, mas vai ter uma trava no limite da renda. Tá. Agora, uma vez que a gente está falando de crédito aqui, uma pessoa que não pagar, por exemplo, ele pode entrar no SPC, no Serasa, ele pode entrar em uma lista de mal pagador, uma vez que a gente está falando desse tipo de crédito? Então, esses casos serão casos, eu acho, assim, muito excepcionais. Como eu te falei, porque é quase um crédito consignado. Olha só a taxa de nada de imprensa de crédito consignado no Brasil, ela é muito baixa. A taxa de juros, inclusive, para crédito consignado chega a ser menos da metade do que um crédito normal. Então, o caso de não pagar serão casos excepcionais. Eu acho que o interessante seria, se a gente olha pelos dados da PNAD, se a gente faz a seguinte pergunta olhando para os dados da PNAD, qual é o percentual de pessoas no Brasil que tem educação superior e não tem emprego, não tem emprego formal, não tem renda formal. Isso é em torno de 25%, 27%, que será exatamente a taxa de inadimplência programada nesse novo FIES. Então, o risco disso acontecer, da inadimplência ser muito alta, vai ser baixo. Agora, vamos pegar um caso ainda pior. Vamos pegar o caso de uma pessoa que se formou, mas, por diversos motivos, essa pessoa nunca conseguiu, na vida, ter uma renda formal. Por algum motivo, enfim, não sei, doença, alguma coisa, essa pessoa nunca conseguiu um emprego. Essa pessoa é formada, mas ela nunca conseguiu um emprego formal. Eu acredito que esses casos, como eu falei, a gente já arbitrou a taxa de inadimplência para ser relativamente igual ao que mostram os dados da PNAD. Mas, se esses casos acontecerem, o comitê poderá pensar no mecanismo de waiver, de perdão, como se faz também nos países desenvolvidos. vai ser a prioridade do curso, por exemplo, que a área vai poder ter mais acesso também. Não, isso vai ser uma política do Ministério da Educação. Qual é o curso mais importante? Como é a seleção de vagas? É uma política da educação. Bom, isso é uma coisa que a gente vai discutir ao longo do ano, mas a gente tem uma oferta bastante ampla para fazer uma comparação com a oferta de contratos de 2016, com, aliás, de 2017 com 2018, nós vamos ter um acréscimo de quase 50%. Então, é evidente que o Ministério da Educação vai enfatizar aquelas áreas que possam gerar melhor renda e que tenham uma maior demanda do mercado de trabalho, mas não há uma definição prévia sobre cursos específicos que devem ter prioridade em termos de linha de financiamento de Fies. Última jornalista inscrita, Laís Alegretti, da Folha. Bom dia, ministro, bom dia, secretário. Bom dia, Laís. Eu queria entender sobre a trava dos 10%, que vai ser definida pelo comitê gestor, ela vai valer para os três Fies? Porque aqui no material, ou é só para o primeiro, e no dois, e no três, os bancos vão ter essa liberdade de negociar com os estudantes a forma de pagamento, é a primeira pergunta. Sobre esse percentual, os senhores falaram que a MP virá com esse percentual de 30%, que é o que a lei já diz hoje, e depois o comitê gestor vai estabelecer os 10% portaria. Eu queria entender por que não vai estar logo na MP os 10%, se é uma questão, ou se é, de repente, se o governo vê no futuro que é necessário alterar esses 10%, se existe alguma chance disso acontecer. E uma coisa bem básica, também eu não entendi, tanto os fundos regionais de desenvolvimento, quanto os constitucionais, se eles só vão emprestar para as regiões deles. E uma última pergunta é sobre os 13% que as instituições vão ter que contribuir, eu não entendi muito bem, se vocês puderem me ajudar. Obrigada. Eu vou dividir aqui com o Mansueto, no caso dos fundos constitucionais, de acordo com a própria Constituição, eles só podem ser utilizados em financiamentos para as respectivas regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, não há como você alocar recursos desses fundos para financiar jovens fora dessas regiões. E, aliás, como eu disse, inclusive, na minha fala há pouco, essas regiões, coincidentemente, e lamentavelmente, são as regiões onde existe a menor inserção de jovens no ensino universitário. Então, a gente está utilizando fundos que contribuem para o desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para aumentar a formação de capital humano e o ingresso dos jovens nordestinos, nortistas e do Centro-Oeste no ensino superior. Então, basicamente isso. No fundo, o desenvolvimento regional, que será um funding para o FIES 3, ele também terá que ser alocado exclusivamente para financiar jovens de acordo com aquilo que estabelece a legislação de criação desse fundo. Há espaço para fundos nacionais, como é o caso do FAT, e aí o FAT pode ser utilizado como funding para financiar estudantes no Brasil como um todo, já que ele não tem uma regra de regionalidade em termos de aplicação. A inflação, na verdade, a inflação é a inflação, é o IPCA. Como? Modalidade 1 é zero. Ah, 1 e pode ser até o 2, no caso do 3, aí é uma negociação banco universitário. Mais um, como você fala aí. O 1, que é o público, que é o FIES público, que a gente chama, esse, o limite, o percentual de 10%, foi estudado para o caso desse, porque os outros são operações bancárias. Hoje já existe crédito estudantil privado. Algumas instituições chegam a ofertar cerca de 30 mil, 40 mil financiamentos por ano de crédito estudantil privado. As regras são diferentes. Tem instituição que exige, por exemplo, que metade desse crédito privado, instituições privadas, sejam pagos ao longo do curso. Você tem algumas universidades que elas têm programas de crédito estudantil próprio delas com regras diferentes. Então, isso é uma operação privada, entre entes privados. Do caso do FIES, um, não, que aí que é com recurso público, com subsídio público, o funding é público. Esse caso é que foi feita a simulação com 10% de comprometimento de renda. Isso poderia, poderá ser alterado no futuro? Sempre pode. Mas, assim, o que a gente, toda a programação foi feita para ser comprometido em torno de 10% da renda do egresso, da pessoa que se formou da universidade. Secretário, com relação aos 10%, o senhor falou que o FIES 2 e 3 são operação privada. Eu só não entendi se essa coisa, vamos dizer assim, esse desconto automático que a pessoa vai pagar, que nem o senhor falou, já vai descontar de cara, daria para fazer no FIES 2 e 3 também? Aí não sei, aí eu tenho que ver. No caso do, possivelmente, a sistemática pode ser semelhante. No FIES 1, é que a gente teve as conversas com a Receita Federal, que o primeiro formato que se pensou era se daria para descontar, como é na Austrália, diretamente da renda, uma espécie de adicional de imposto de renda. E a Receita Federal achou muito complicado, falou, mas a gente tem uma forma melhor, você tem vários encargos, hoje, que são descontados automaticamente do salário e não é imposto, como, por exemplo, as contribuições para o FGTS. Então, foi a própria ideia da Receita que a gente está caminhando para o E-Social. Então, vai ser, no FIES 1, é uma espécie de crédito consignado. Por isso, o risco também é bem menor. Muito obrigado pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Oi? Qual é a dúvida pendente? Dos 13% é... O que eu me lembro é isso. Posso só... Era. Agora é bem maior. É 13%. Isso. Recolhe mensalmente, à medida que os contratos são celebrados, um aporte para o fundo, para ajudar... Para constituir o fundo. Para constituir esse fundo garantido. Não, aí o máximo vai depender depois da inadimplência. Vai, vai. Isso tudo será regulamentado por portaria. Se eu não me lembro, mas talvez na exposição de motivos já diga um pouco essa escala. Quanto menor for a inadimplência daqueles estudantes vinculados a uma determinada instituição de ensino, menor será a necessidade de aporte ao fundo garantidor. Então, eles são sócios da inadimplência. Elas não são mais docentes de uma participação. Isso. Era uma coisa muito... O osso com o Estado e o filé com as instituições de ensino. A gente está dividindo um pouco aí o peso da responsabilidade. Mesmo assim, quer dizer, a gente só está seguindo as práticas internacionais. Você me perguntar qual é o país do mundo que o crédito estudantil fica o risco totalmente na conta do Tesouro. E qual é o país do mundo, enfim, que você não tem nenhum controle do programa, o único país que o crédito estudantil funcionava dessa forma era o Brasil. Porque, nesse caso, quer dizer, a universidade, não por culpa dela, mas por culpa do desenho do programa, como está hoje, ela poderia abrir várias vagas, muitas vagas, mesmo de cursos que não são necessários e, se o aluno não conseguisse pagar, os 10% de inadimplência que ela contribuía com 6,25, já embutia isso. Todo custo adicional caía nas contas do Tesouro. E eu estou falando, não é de custo adicional, não programado, de 100 milhões, de 200 milhões, de 300 milhões. Eu estou falando de custo na casa de bilhões de reais, que a secretária Ana Paula vai dar uma entrevista coletiva especificamente sobre isso. A coletiva está encerrada, vocês podem continuar tirando dúvidas com o ministro e com o secretário, muito obrigada. Eu vou ficar aqui mais três dúvidas aí, tá bom? Vamos lá. Isso. Isso. Depende, porque se você tem uma renda mensal maior, os 10% da renda, sua prestação possivelmente vai ser maior, mas depende também do valor do seu curso. Então, você tem uma renda mensal que ganha mal ou se você ganha bem e é jornalista. A trave é a mesma. Do contrato anual de 30 mil reais. Agora, nós vamos ter previsibilidade. Antes, você não tinha esse teto, você não tinha uma amarração final de quanto você estava assumindo em termos de dívida com a instituição de ensino. ou com o banco. Bom, nós estabelecemos um teto que foi um dos mecanismos para combater justamente o aumento excessivo acima da inflação do custo de empréstimo junto às instituições de ensino. mais. Vai, mas essa simulação de 10% foi feita, novamente, foi uma simulação média. Em média, 10% da renda para, em média, uma prestação um pouco acima de mil reais por mês da universidade, você que estaria, com juros real zero, você quitaria o empréstimo em torno de 14, 15 anos. Em algumas pessoas, o prazo será maior, porque o valor do custo foi maior. Em alguns casos, também, o prazo será maior porque, como você falou, você trocou de emprego e sua renda é menor. Então, falei em média, as simulações foram feitas em média aponta que, com comprometimento de renda de até 10% da sua renda individual com juros real zero e um custo que custou cerca de 13 mil, 14 mil por ano, você consegue quitar aquele empréstimo em 14, 15 anos. Alguns vão levar mais tempo, outros talvez menos. Não, mas eu espero que isso não aconteça. Eu espero que com 87 anos você esteja com um bocado de neto. Na média. Pode, mas em torno... Isso. Não, nunca. Mas em torno, na verdade, é em torno de 10%. A média será de 10%. A média será de 10%. 30% é a consignação máxima da lei, autorizada por lei. Então, a autorização para empréstimos consignados é de até 30% da renda. Então... Não, nunca. Na média, 10%. Nunca. isso é... Isso é, vamos dizer, a consignação máxima. Até porque o FIES não é o único item consignável levando em consideração a renda de um trabalhador. Ele pode consignar para outros fins, até para crédito pessoal. Então, não faz sentido o FIES comprometer muito mais do que, na média, 10%. O problema, volto a insistir, é hoje. Se você me perguntar, hoje, qual é o limite máximo de comprometimento de renda? Telefona para um aluno do FIES, pergunta qual é a renda dele, quanto ele paga. Hoje, não existe limite. Então, o problema existe hoje. Agora, não. A gente vai ter um limite, é um limite baixo. É importante o que ele falou, que no FIES antigo, você não tinha limite. Você poderia comprometer 50% da sua renda depois de formado. Agora, você vai ter, na média, um limite em torno de 10%. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Qualquer coisa, a gente está à disposição aí, as assessorias vão levar as informações que vocês precisam. Obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Almeida. Eles falaram sobre o novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, lançado esta manhã pelo presidente Michel Temer. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.